Esse é o MP Eu sou o cara romântico, o cara carinhoso Meninas trazem currículo, tô solteiro de novo Vou fazer uma serenata em homenagem a você Vou catar no seu ouvido, te fazer enlouquecer Lá, 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 piranha vou te fuder Lá, 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 piranha vou te fuder E te fuder, 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 fuder As meninas de hoje em dia só pensam em fazer amorzinho Vai sentar no pito, vai quicar no cú Vai sentar no pito, vai quicar no cú